Estamos aqui com a Dona Maria de Vânia, mais conhecida como Vânia, ela que foi acusada de supostamente ter agredido seu próprio filho, esse caso que repercutiu aqui na cidade de Gravatar ontem, né? E a gente vai falar com ela para ela esclarecer para a gente realmente como os fatos aconteceram. Primeiramente, boa noite para a senhora. Explica para a gente como que foi a sua reação ao ver o seu filho e como foi que a senhora viu aqueles hematomas no rostinho dele. Eu botei ele para dormir logo cedo da noite, aí depois ele se acordou, eu dei o comezinho para ele, ele dormiu de volta. Aí escutei ele chorando, aí quando eu olhei, ele estava com essas marquinhas no rosto dele. Aí eu limpei o rostinho dele e fiquei muito nervosa, chorando sem saber o que fazer. Aí fiquei esperando o dia amanhecer, como lá na minha casa não tem energia, e eu estava aponteada e não tinha como eu sair, né? Eu não sabia que hora era porque lá nem o relógio não tinha também para me ver a hora. É, a gente vê que a situação da dona Ivania é muito precária, né? Muito difícil, sem luz também na casa dela. E quem foi a primeira pessoa ao ver o seu filho naquele estado? A vizinha da frente, ela viu quando eu abriu a porta, ela disse que percebeu que eu estava nervosa, aí foi lá e pegou ele. Dona Ivania, segundo o Instituto de Medicina Legal, o IML, foi confirmado que no rosto do seu filho havia ruídos. O que a senhora acha que foram esses ruídos? A senhora acha que foi de ratos, catitas? Sim. Sim, né? É. Pela forma que estava, né? Uhum. E depois de a sua vizinha ter visto o bebê e levou para a casa dele, depois a senhora seguiu para onde? Como que foi depois de toda essa situação que viralizou e as acusações contra a senhora? Ela levou ele para o hospital, né? Aí a outra vizinha de frente, aí foi ajudar ela, que foi o que passou o dia todo com ele. Aí quando eu estava em casa com o meu marido, ele foi trabalhar, mas só que ele voltou na mesma hora. Aí nós estávamos em casa, chegou o carro do consultor lá e de polícia lá em casa. Foi a partir daí que começou a surgir os questionamentos, porque supostamente a senhora teria agredido, sem saberem realmente das informações do que teria acontecido, acusaram a senhora de ter agredido o seu filho, não é isso? É isso. Então, através dessa acusação, os populares e vizinhos também agrediu a dona Vaninha, ela que, como vocês podem ver, está aqui com hematômese, também está aponteada. E a sua reação ao ver todo mundo em cima da senhora fazendo aquilo, a gente vê um vídeo também que viralizou, que a senhora estava toda ensanguentada, né? É. E o seu marido, dona Vaninha, estava no momento? E qual foi a reação dele ao saber de toda essa situação? É, na hora que nós chegou do consultor lá e da polícia, que ele liberou o noi, aí nós foi lá no Crest. Sim. Aí o Crest foi lá em casa para visitar a casa de noi, porque ele disse que foi lá, mas só que no dia que ele foi lá não estava, tem que fazer o meu pré-natal. Sim. Aí quando eles foram embora, com pouco tempo chegou, alguém agredindo o noi, aí o meu marido tentou botar para fora, quando tentou botar para fora, aí apareceu um rapaz com um negócio de, desse negócio de casa de ripa, que se correu assim, com esse grosso. Para agredir ele. Para agredir ele. Aí ele desceu correndo. E até agora não se sabe o paredeiro dele, né? Não, não sei o paredeiro dele. Fala para a gente também, a população gravataense, não só a população gravataense, mas toda a região, quer saber como é que está o estado do seu filho hoje? Ele está no Recife, mas está melhor, graças a Deus. Está bem? Está. E o que o conselho do Telar falou a respeito de tudo isso para a senhora? Ele não falou nada. Quando estava lá na delegacia, ele só pegou meu filho de dois anos, que eu estava lá falando com o delegado, assim, que eu nem vi, né? Eu vi quando ele chegou no meu filho, mas não sabia que ele ia levar meu filho. Ou seja, levou-se a senhora a saber, né? É, levou-se a saber. E como é que vai ser daqui para frente agora? Como é que a senhora acha que vai ser daqui para frente? O medo vai ficar dentro da senhora, porque a senhora não vai andar pelas ruas, como a senhora andava antes, pelo medo dos populares não entrarem na mente dele que realmente foi isso que aconteceu, e querer fazer realmente a mesma coisa com a senhora. Vai ficar com medo, né? É, muito medo. Pois é, dona Elivônia, cabe agora aos populares. Quem puder ajudar a dona Elivônia, porque, infelizmente, o pouco que ela tinha, os populares destruíram, né? Os móveis da casa dela também fizeram a reviravolta lá dentro da casa dela, né? Para mais informações, vocês podem acompanhar na Rádio Clima FM, no programa Notícias da Clima, com Clebson Micherdan e Ivalda Pontes, tá? Carol Silva, com imagens de Roberto Gravatar, para o Ronda Geral PE, de frente com a notícia.